Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do Prototipando, esse espaço em que a gente costura ideias, conceitos, em que a gente, mais do que tudo, troca sobre todas as questões que a gente está vivendo ultimamente, seja no mundo profissional ou não, no mundo em si. Hoje eu conversei com a Mária de Souza, a gente falou bastante sobre estruturas libertadoras e principalmente como que a gente começa o movimento de transformação nas organizações. A Mária falou bastante sobre a experiência dela com isso. Foi uma conversa muito interessante porque a gente chegou à conclusão de que muitas vezes é mais simples do que parece. Então, sem mais delongas, vamos para o bate-papo com a Mária. Um, dois, três, prototipando. Vamos lá, Mária. Primeiro, obrigado por topar fazer esse bate-papo. É um bate-papo que a gente tem que se sentir em casa, porque aqui a gente vai falar sobre os assuntos que a gente já está acostumado, que a gente já trabalha. Vai ser muito gostoso fazer esse bate-papo contigo, Mária. Show! Obrigada pelo convite, por estar aqui, prototipando. E vamos embora! Vamos lá! Vamos lá, Mária. Eu estava pesquisando um pouquinho sobre os assuntos que a gente ia falar hoje e um dos assuntos que eu quero mais te ouvir é sobre estruturas libertadoras. Eu acho que a gente pode começar explicando, se você quiser, dá um pouco as palavras o que são estruturas libertadoras e aí a gente mergulha a partir disso. Vou brevemente me apresentar para a turma me conhecer. Eu sou a Mária de Souza e eu sou Enterprise Coach, Lean Agile Coach. Sou facilitadora e trainer de Lean Inception, Design Sprint, Estratística Inception, PBB, Management 3.0, estruturas libertadoras. E eu venho atuando na transformação Lean e Ágil das organizações com práticas colaborativas. Desde concepção de produto, também alinhamento estratégico, validação de ideias, construção de times, team building, team bonding, team workflow, team rules. e já treinei, já desenvolvi mais de 5 mil pessoas e já facilitei mais de 150 processos colaborativos. Também venho atuando, venho numa jornada como mentor e coach de profissionais que queiram ou transição ou trazer para a sua atuação uma abordagem Lean, Ágil, com maior colaboração. Então, sobre estruturas libertadoras, aí as pessoas querem me matar quando eu falo isso, que eu falo assim, são estruturas que libertam. Aí eu falo assim, o povo quer combater, né? É o nome. Mas por que chama estrutura, né? E não uma atividade? Porque é uma estrutura que você pode encaixar aonde você quiser. Você pode encaixar essa estrutura, e aí são 33 estruturas libertadoras que existem, você pode encaixar numa cerimônia, você pode encaixar num design sprint, num design thinking, aonde você quiser, tá? Então, foi criado pelo Kate e pelo Henry, então eles são os criadores, e eles escreveram um livro que é a base das 33 estruturas libertadoras, que é de Surprising Power of Liberating Structures. Então, desse livro, geram as 33 estruturas libertadoras, e elas vão auxiliar a melhorar a interação das pessoas, a ter uma melhor interação no encontro, numa reunião, no workshop, em um evento, em diferente o tamanho, né? A quantidade de pessoas que pode ter ali naquele encontro, você pode aplicar, pode colocar em prática as estruturas libertadoras, tá? Então, e aqui é uma questão pra gente refletir, né? Como estão os encontros da sua organização? Como que estão as relações da sua organização? Sabe? Quando tem uma reunião, só uma pessoa fala? Todo mundo ali escutando? As pessoas não se sentem à vontade em colaborar? Então, as estruturas libertadoras vão começar a trabalhar essa questão das pessoas começarem a se sentirem mais participantes, atuantes, né? E a própria estrutura libertadora, ela vai introduzir essas pequenas mudanças de como as pessoas vão se reunir, vão planejar, decidir, se relacionar, né? Melhorar essa confiança nas relações. Porque a base pra tudo, e aí, outros autores, né? Como o Patrick Lencioni, eu falo bastante, do Yul Gampello, do Management 3.0, falam sobre um ambiente de confiança. Então, você quer trabalhar com design thinking, você quer trabalhar com interação rápida, com MVP, você quer trabalhar com agilidade, com Lean, primeiro você precisa ter um ambiente de confiança. Não adianta Lean, querer encaixar ali frameworks, querer encaixar, porque... Como que as pessoas vão realmente trabalhar com autonomia, com confiança, entre papéis diferentes, se elas não têm uma base ali de confiança? Vai ser com mim. Mayra, eu acho que você ouve isso também. É muito comum... A gente conversa com muitos executivos, diretores, né? Eu imagino que você... Que muitos diretores chegam pra você e falam assim, Mayra, eu quero que o meu time seja criativo, eu quero que o meu time pense soluções, eu não quero que o meu time fique parado, como ele repetindo só as mesmas coisas. Eu tô cansada de ver o meu time sem... Sem a capacidade de criar soluções. O que você fala pra essas pessoas quando elas começam com esse discurso, quando elas conversam contigo? Primeiro, como ela atua, né? Porque a mudança, ela não começa no outro, ela começa na gente. Sabe? Tem até uma frase do Gandhi, né? Seja você a mudança que você quer no mundo. Então, você quer tanto essa mudança, eu vou perguntar pra pessoa, como que você chega no seu time? Perguntando ou dando a resposta? Já vai me responder metade do que aquela pessoa tá falando. Porque se ela sempre chega com comando, falando o que tem que ser feito, então não vai gerar inovação no ambiente assim. E nem só isso você tá deixando, porque assim, o nosso cérebro, a gente tem um lado muito primitivo ainda no nosso cérebro, né? Muitas coisas que a gente faz, a gente pode não ter consciência, mas é um lado primitivo aflorando, como sobrevivência. A gente tá sempre buscando sobrevivência no nosso cérebro. E também a gente tá sempre buscando o nosso cérebro, não a gente conscientemente, mas buscando consumir o menos de energia possível. Por quê? Pra sobrevivência. Certo? Então, se você tá numa organização que as pessoas estão trazendo o que tem que ser feito, e você indo lá e fazendo, seu cérebro tá assim, pô, bacana, para aí, é bom que você não tá nem pensando, você não tá gastando energia. A pessoa deixa de pensar, deixa de raciocinar, e muitas vezes deixa de acreditar que ela pode trazer uma melhor solução, uma melhor ideia, e porque a inovação não tá numa pessoa, não tá numa área, tá em todas as pessoas na organização. Então, tanto mesmo se uma organização tem uma área de inovação, essa área de inovação tem que empoderar toda a organização para que haja inovação. Aí já tem um outro tópico que a gente pode entrar, mas... Então, o primeiro passo é como você está atuando com as pessoas, como você tá criando um ambiente propício, um ambiente de colaboração, um ambiente onde as pessoas se sentem à vontade em testar coisas novas, porque como que a gente tem resultados novos, essa frase do Disney, que é do Albert Einstein, né? Mas como que a gente cria coisas novas se a gente tá fazendo as coisas do mesmo jeito? Como a gente tem resultados novos se a gente tá fazendo as coisas do mesmo jeito? Então, assim, a liderança tem que criar esse ambiente propício que as pessoas se sentem à vontade, né? Ela tem que fazer essa cola entre as pessoas pra elas se sentirem com segurança, com confiança, e poderem, sim, resolver problemas, trabalhar as questões da organização. Então, e aí uma questão que eu trago, é uma fala até do Simon Sinek, que a liderança tem que atuar com consistência. Não adianta você fazer uma coisinha um dia no ano e achar que aquilo já não vai resolver nada. E aí tem um vídeo que ele faz uma referência, depois se você quiser eu posso te mandar pra você chegar no podcast, né? Que ele faz uma metáfora com... Ser líder é igual ir na academia. Então, não adianta eu ir na academia uma vez e falar, nossa, eu voltei sarada, perdi 20 quilos. Ia ser lindo ser assim, né? Mas você precisa ter consistência pra ver resultado, pra ver as coisas acontecerem. E a mesma coisa é o papel da liderança. E aí eu incluo mais uma palavrinha, consistência e persistência. como a gente quando tá numa academia, quando tá começando... Quem aí já começou a tentar, ou nem só tentar, mas conseguiu criar uma proficiência de tocar um instrumento? O início é difícil. Criar um novo hábito, o início é difícil. Então, até mesmo pra liderança, criar um novo jeito de trabalho é difícil. Então, é fácil falar da mudança do outro quando a gente não tá mudando. E aí eu trago uma outra questão, não só da mudança que começa na liderança, pra ser o exemplo, em várias outras questões, mas um autoconhecimento, né? Quando a gente começa a buscar um autoconhecimento, tanto que eu falo que pra mim, todas as pessoas deveriam ter um psicólogo, uma psicóloga. Ó, ele de psicologia deve amar quando eu falo isso, né? Mas eu falo que psicólogo é igual dentista, cada um tem um. Cada um tem o seu dentista, sua dentista, entendeu? E até essas coisas, eu até falo, dentista é igual academia também, tem que estar perto da gente, ou do trabalho, ou de casa, senão você não vai. Você vai ficar desculpando, né? Você vai deixar pra amanhã, só se você estiver com dor. E a mesma coisa é de um psicólogo, né? Hoje, a pandemia nos trouxe essa facilidade no meio, né? Aumentou essa questão da conectividade aí, de trabalhar de forma online, isso é positivo. Por quê? Quando eu me conheço, eu fico mais propícia a ter empatia, a conhecer as pessoas. E como você constrói um ambiente de confiança se você não tem vulnerabilidade? Perfeito. E essa vulnerabilidade é igual quando a gente fala com uma criança e quando a não vulnerabilidade, quando eu olho de cima pra baixo pra criança, a criança fica ali, ó, forçando o pescoço, querendo falar contigo, querendo criar uma conexão que não está sendo criada. Mas quando você baixa e realmente está falando de olho a olho, conversando ali, se aproximando e criando uma conexão, isso sim está gerando, está gerando um rapor, está gerando ali respeito também sobre a outra pessoa, sabe? Então, é uma quebra também desse foco na hierarquização. Tudo isso são coisas, são resquícios muito fortes do management 1.0, né? Que a gente vivencia ainda. Muitas organizações vêem a organização como um todo e vêem as pessoas como uma engrenagem de uma máquina. Sim. Só que aí vê agora, o que as pessoas estão vivenciando? Burnout, a quantidade de burnout, problemas mentais, doenças mentais, nem problemas, mas doenças mentais, entendeu? A quantidade que isso vem tendo. Eu nunca tinha sentido ansiedade como eu venho sentido dentro do processo da pandemia. Dizem que a gente já passou, para mim ainda, a gente vem vivenciando uma nova forma de viver, entendeu? Até mesmo aí vem a varíola, que ainda culpam os macacos com a varíola. E eu vejo que assim, nós vamos vivenciar, eu falo isso nos treinamentos que eu dou pessoalmente de management 3.0, não falo feliz, não falo, ah, é super legal. Não, mas é uma coisa que eu vejo que, consciente, nós vamos vivenciar cada vez mais crises com menos tempo. Então, a frequência entre uma crise e outra, você vê que a gente saiu de uma e já entrou outra, né? Entra uma guerra entre dois países, entra a varíola, sabe? Então, assim, as coisas vão se juntando, né? Então, a gente está vivenciando, acho que uma era da multicrise. Não é nem uma crise que a gente passa, a gente passa por várias. Então, o quanto que nós temos que estar olhando para as pessoas como seres humanos? Aí, tem uma fala do Samuel Sank que fala, o que mais a gente precisa é de humanidade. Total, total. Eu tenho a percepção, corroborando com o que você está dizendo, Mayra, que a gente tem dificuldade de ser sincero no mundo dos negócios, no mundo do trabalho. Eu acho que se a gente conseguisse ser sincero, autêntico e falar a real das coisas, a gente aí sim economizar mais energia, a gente se propor a ser mais colaborativo porque a gente está compartilhando todas as nossas fragilidades e principalmente buscando apoio um no outro. Eu acho que esse é um ponto que a gente precisa deixar de lado, minha percepção, a gente precisa deixar de lado um pouco o nosso ego, os nossos cargos e a gente falar real, o problema é esse aí, gente, vamos pensar de novo. É uma questão de autoconhecimento. Perfeito. É brinco, Pedro, que nas organizações, além do ego, tem até égua, que o ego é toda uma politicagem, sabe? E não só isso, é o endeusamento da alta liderança, a alta liderança tendo diversos privilégios, sabe? Então, assim, um papel não tem que ter a ver com privilégio, porque o que é esse dito cargo de confiança? As pessoas, quando entram em uma organização, não têm confiança, só tem quem é alta liderança, sabe? Sim, tem umas coisas que você vê que são resquícios do passado que a gente precisa começar a romper isso. E aqui, por trás do que você fala, o que que estão? Estão os interesses que muitas vezes são velados, o que antigamente na academia se falava das agendas ocultas, sabe? Então, e eu vejo que não precisa, a gente tem que trabalhar e se não tem problema da pessoa ter os seus interesses. Claro. Você está entendendo que a gente vela coisas igual, muita gente não fala, ah, eu quero ser rica, eu quero ser poderosa, eu quero ser famosa. As pessoas têm vergonha, sabe? Eu vejo que todo esse movimento que a gente está vivenciando social, de intolerância, que é horrível, repudio, intolerância, mas é uma maneira de começar as pessoas a se exporem. expondo coisas que elas tinham vergonha de falar. Sim. Sabe? Tem coisas que eu acho horrível, mas que falem, que realmente elas exponham quem elas são. que há muito tempo as pessoas ficaram ali. Infelizmente, mas a gente está falando questão de racismo, xenofobia, tudo isso é horrível, mas é mais horrível quando está velado, quando está escondidinho. Até porque quando é exposto tem que ir para a cadeia, né, Maira? Sim. Aí é uma maneira de trazer um diálogo. quando a pessoa expõe, igual eu estava com uma amiga, eu fui fazer um evento em Salvador e eu com uma amiga a gente foi para Morro de São Paulo. E uma amiga que trabalha, uma mulher preta e é uma advogada, né, e ela trabalha muitas questões sociais, apoiando mulheres, né, dentro ali da organização da advocacia, enfim, da OAB. E aí a gente conversando com uma família onde uma família que só o homem falava, a esposa e a filha não falavam, mas até então, né, cada um tem um, mas é algo para a gente, né, refletir. E uma hora o cara falou assim, eu acho um absurdo, Cota, eu acho um absurdo. Eu falei, aí, e aí, nessa hora minha amiga falou assim, depois da conversa, porque eu consegui haver um diálogo, mesmo entendendo que ele achava o absurdo. Para nós, sair, aí eu coloquei, eu não vejo isso um absurdo, entendeu? Eu tive, eu tive o, aquele desconto do, ai, para a Uni, né, eu utilizei para a Uni, foi aonde me ajudou a entrar na faculdade, depois eu mudei de cidade, eu não consegui aproveitar, que eu acho que teve um, né, uma falta de comunicação ali, em poder utilizar nessa mudança de cidade, mas eu vejo que é necessário, a gente está falando de situações históricas, enfim, mas aí ele questionou ali, que, ah, mas como as pessoas têm capacidade, que não sei, enfim, como eu já ouvi, numa mesa de, tipo, almoço da família, alguém falar que não existe racismo, uma pessoa que é branca, sabe, um homem cis, branco, falar que não tem a bola, e é fácil, né? Eu acho que é o único que pode, que consegue, mas você está entendendo que a gente precisa haver um diálogo para essas pessoas até pensarem de uma outra forma, se não haver um diálogo, se não haver, e aí, é o que eu estou te falando, eu repudio intolerância, mas nós estamos no momento, eu acho que a gente também, como uma unidade, a gente está engatinhando, a gente está crescendo, as organizações, né, igual a agilidade, para muitas pessoas, ainda agilidade é entregar rapidinho, entendeu? É sufocar a galera de demanda, faz aí, faz aí, então, é um, é um management 1.0, é um fordista ágil, entendeu? É o casca ágil, entendeu? Então, assim, a gente tem ainda muitas questões sociais, e o que eu trago, assim, é, precisamos também ter essa abertura de fala dentro das organizações, como que as organizações, é, e aí, aí eu trago uma, uma fala em diversos momentos, que é, as organizações, elas são refletas, reflexos da sociedade, mas existem algumas organizações que mudam uma sociedade. Boa. Eu, eu, eu trabalhei numa organização que me mudou, eu saí, eu entrei de um jeito, eu saí de outro, pensando sobre diversidade, eu vi que eu replicava machismo, eu fui perceber várias coisas, ter consciência, porque dentro da organização tinha espaço de diálogo, tinha conversa, tinha também uma bolha ali, também, em alguns momentos, e eu acho que isso vai ocorrer, até mesmo na bolha da galera que é intolerante, existe essa bolha, mas por isso que a gente precisa ter diversidade, para ter diversidade de opinião, mas agora, aí agora eu te pergunto, como que a gente lida com essa diversidade? A gente, conscientemente, a gente só quer ter consenso, nós só queremos ter convergência, mas precisamos ter divergência para haver convergência, e muitas vezes, nós não queremos gastar energia na divergência, então, ah, vamos parar de falar, não, deu, acabou a conversa, viu gente, não foi legal, não foi legal, querem apagar um foguinho que estava começando, e que tem horas que a gente é igual fogueira no camping, tem que deixar queimar, até ficar brasa, até ficar cinza, e é isso, como que a gente está aberto para um diálogo, para ouvir do outro que não concorda da sua ideia, que não concorda do jeito que você pensa, e não apenas, aqui eu vejo como discussão positiva, mas muitas pessoas veem discussão como algo negativo, como briga, e não é sinônimo, né, discutir com, entendeu? Total. E eu vejo que a gente tem muito para evoluir nisso, sabe, eu que trabalho com questões, com muitas atividades colaborativas, muitas técnicas colaborativas, onde eu uso a estrutura libertadora para auxiliar nesse fluxo, nessa conversa, porque a gente tem também pessoas de perfis completamente diferentes dentro de uma organização, e aí a gente também tem um problema social, que a sociedade valoriza mais pessoas extrovertidas do que introvertidas, e aí muitas vezes a pessoa que é introvertida, que é tímida, não tem espaço de dar uma ideia, de dar uma sugestão, e aí uma vez que ela não participou num processo, num encontro, enfim, num processo ali, ela começa a não participar e se distanciar daquele grupo, as pessoas começam a ouvir nunca ela, e eu já tive pessoas me contando, olha, eu já fui, essa pessoa, de uma pessoa me perguntar para a pessoa do lado sobre o trabalho que eu estava fazendo, eu estava do lado. Nossa. Mas você está entendendo como algumas pessoas começam a ficar invisíveis dentro de uma organização, como a gente tem pessoas que são invisíveis na sociedade, entendeu? Então, como que a gente realmente é diverso e é incluso? E são coisas distintas, as organizações querem trabalhar com diversidade, mas elas não estão trabalhando de forma satisfatória a inclusão de todas, porque quando a gente fala acessibilidade, é acessível, é aberto para qualquer pessoa. Perfeito. Perfeito. Eu trago, que a gente começou, que as estruturas libertadoras vão ajudar muito nesse processo, numa atividade, porque, gente, uma atividade colaborativa que não tem um ambiente propício, as pessoas não vão falar, não vão colaborar. Aí não é colaborativo, né? É, não é, entendeu? Então, tanto que quando eu faço processos de facilitação, Pedro, eu faço todo o processo pré, eu tenho todo um trabalho pré, não é? e infelizmente eu vejo que ainda há um conceito errado sobre até facilitação, pode ser, tá? Um estigma, sim. Mas eu tenho pessoas que chegam, isso, um estigma, que chega na sexta-feira e fala, ó, segunda tem um processo para facilitar, você facilita? Um conceito de mágica, vamos tirar o coelhinho da catola, não é assim. você precisa ter um processo para entender a organização, para saber como as pessoas se relacionam, para elaborar a agenda, para fazer um processo de engajamento das pessoas, para ver qual ferramenta vai usar, se dá para usar, sabe? Pelo menos uma semana você tem que ter. E eu falo que o pré-facilitação, ele é... ele é o que vai garantir o sucesso do processo. Sem dúvida, sem dúvida, sem um trabalho prévio de facilitação, você não tem a facilitação, né? Eu acho que um dos trabalhos que tem cada vez tido mais importância é exatamente esse, Maira, são pessoas que se preocupam em criar os ambientes propícios para tudo isso acontecer, né? Acho que tem um conceito que eu gosto muito de utilizar, que é o conceito da abrasão criativa, em que a gente precisa, nós, facilitadores, a gente precisa tornar os encontros abrasivos o suficiente na medida certa para que a criatividade, ela tenha a faísca dela, né? A gente precisa discordar e gerar uma abrasão positiva, gerar discussão séria, embasada, para que aí, aí surge, aí fala, putz, peraí, então aqui a gente tem um caminho, né? E essa abrasão, eu trago já, eu aprendi com o Eduardo Chefe, eu achei bem legal a reflexão que ele traz, eu curto ele, sigo, é um colega, né? De trabalho, de atuação, e é isso que você está falando da abrasão, é a dinâmica, a gente usa muitas vezes a dinâmica no lugar da atividade, a atividade é o que eu vou fazer para gerar uma boa dinâmica, e uma boa dinâmica é quando as pessoas estão todo mundo podendo conversar, todo mundo se sentindo à vontade de colaborar, entendeu? sem sentir pressão, sem sentir que tem alguém ali de olho no que as pessoas estão fazendo, então, realmente é ter essa abertura e espaço para conversar, para dialogar e falar, porque, gente, não é fácil, não é em qualquer lugar que a gente fala, a gente fala em qualquer lugar o que sabe, mas não é em qualquer lugar que a gente fala o que não sabe, e não é em qualquer lugar que a gente fala o que está errado, e o problema está acontecendo, então, a ideia é quando a gente cria esse ambiente que você está trazendo como abrasivo, tem espaço para dialogar sobre tudo isso, sobre o que eu acredito, sobre o que você acredita, e entender que nas diferenças a gente pode encontrar um bom caminho, pode não ser o do consenso, pode ser o do consentimento, então, saber trabalhar isso nas organizações, eu vejo que é o caminho, é o caminho da inovação, é o caminho de ter uma organização mais humana, é o caminho de ter uma organização que vai, ela vai prosperar nas crises. Sim, perfeito. Porque é a partir da crise que nós somos criativos, e é a partir de ter esse tipo de ambiente que a gente está trazendo, que as pessoas vão inovar, dentro da crise, e qualquer tipo de crise que vai, gente, cada vez mais, a gente precisa estar preparado e preparada para vivenciar tempos como a gente acabou de viver, entendeu? Você vê agora na Europa, seca que está tendo, entendeu? Então, assim, vão ter crises, crises da natureza, então, assim, claro que o planeta está demonstrando cada vez mais que, gente, se estupou o Dari, está já acontecendo as coisas, né? Não é que vai acontecer, já está acontecendo. Então, é um choque para, e aí, para nos trazer essa consciência como ser humano, e aí, a gente também tem que trazer esse tipo de assunto dentro das organizações, né? Sim. Porque, eu já vi a organização falando de sustentabilidade, mas você chega lá, os lixos não estão sempre separados, ou até, todo mundo separa, o lixo é lindinho, mas chega a pessoa da limpeza e junta tudo. Sabe? Aí, é uma prática fake, né? Sem dúvida. É, e eu acho que tem um outro ponto aí, Maira, que eu vejo que o termo ESG, né? Que agora ficou muito, muito amplo e importantíssimo que seja, a gente precisa, eu sinto que a gente precisa dar mais substância nas discussões sobre o que que a gente entende como sustentabilidade de fato, sustentabilidade do quê? É, que tipo de preocupação ambiental a gente, a organização realmente tem? Que tipo de compromisso a organização vai criar com a sociedade, com a sua governança em si? Mas isso está alinhado com a estratégia. Agora, quais organizações estão alinhadas na estratégia? Se você tiver uma área ou uma pessoa que cria a estratégia e entrega para a alta liderança, a alta liderança fala ok e entrega para todo mundo, sabe assim? Qual é o compromisso com a estratégia, sabe? Sim. E aí eu vejo a agilidade, aí o ESG é um pouco parecido em diversos momentos com a época das certificações, lembra? ISO 9001, todo mundo queria ter o selo ISO 9001, mas não aplicava, só queria ter, só queria mostrar que tinha, sabe? Então isso é, e aí eu vejo que aí a gente volta no autoconhecimento, volta nessa, falando da sociedade, porque não adianta ser isso, falar que tem e não fazer, aí a gente não está colocando em prática valores dentro da organização, e aí as pessoas deixam de acreditar no próprio sistema da organização, sabe? Deixa de acreditar, falta de credibilidade da liderança também, então você vê que são muitas questões sociais, igual não adianta a gente ficar falando do nosso, do governo, indiferente de qual governo, de qual país, indiferente, tá? E nós ainda somos uma sociedade corrupta, e isso está também dentro das organizações, quando, igual, sustentabilidade, quando uma organização está comprando mais barato da China do que comprando o preço que é dentro do Brasil. E está fazendo uma pegada anti-sustentabilidade, porque não está tendo uma pegada positiva de carbono, né? Não está pagando mais barato, mas não está fomentando, porque sustentabilidade é fomentar uma economia circular, a economia que está mais próxima de você, que vai ter menos carbono ali também, então você vê que o pensamento não fica só na carteira, aonde eu estou afetando quando eu tomo essa decisão. Perfeito. E, finalmente, os valores da organização embasar as tomadas de decisões, eu vejo que ainda os valores são para pintar na parede, né? Para colocar no site, e os valores têm que permear as decisões, as atuações da organização, e é isso tem que estar no dia, tem que estar no cotidiano, se não tiver, não faz mais parte. Sim. Tem uma pessoa que eu admiro bastante, que é o Cidarta Ribeiro, e ele escreveu um livro recentemente, chamou Sonho Manifesto, e ele fala uma coisa muito bonita, ele fala que, muito bonito, eu acho muito necessário, que a gente tem que, a gente tem que se libertar do pior da nossa ancestralidade, e honrar o melhor que a gente tem da nossa ancestralidade, né? Porque o pior, a gente sabe muito bem, né? Essa estrutura competitiva que não vai levar a gente a lugar nenhum, estrutura hierárquica que também não vai ajudar a gente a chegar a lugar nenhum, né? Quando a gente fala assim, até o próprio termo, alta liderança, assim, o que é isso mesmo? O que isso realmente significa? E honrar a nossa melhor ancestralidade, que é, a gente é cooperativo, a gente, a nossa espécie, ela só sobreviveu porque a gente cooperou, por alguma razão, a gente cooperou. Então, a gente precisa honrar essa razão, por que a gente coopera? Onde que a gente quer chegar com isso? Aqui, é isso, é porque, assim, a gente tem essa sensação de fazer parte, precisamos fazer parte. E se a gente volta na nossa história, essa coisa da troca, da comunidade, eu vejo que isso vem voltando em alguns nichos, em alguns grupos. Eu vejo esse retorno. E é muito positivo, porque até mesmo para trazer esse, poxa, se eu faço uma coisa, você faz outra, a gente pode trocar o que a gente faz e isso te ajuda, me ajuda, sabe? Até mesmo a gente se sentir responsáveis, né? Responsáveis pela comunidade, pelas pessoas que estão em volta da gente. eu vejo que ainda a gente tem um pouco de individualismo, não sei se também é muito cultural nosso, do Brasil, do jeito que a gente também tem muito foco no trabalho, excesso, excesso, excesso de trabalho, quanto que eu vejo que a gente, nós, como sociedade brasileira, a gente tem que aprender muito, a gente está gatinhando. Sim. E eu acredito que é uma jornada, né? Uma jornada, as coisas acontecem para a gente ir aprendendo. E precisamos de ter esses espaços, aí eu volto na nossa conversa anterior, esses espaços de fapa. A gente aprende na colaboração, no compartilhamento, em ter esses espaços. Então, trazer esse tipo de espaço nas organizações são importantes, porque, e é isso, eu vejo uma questão dentro das organizações, Pedro. Elas não deixam de ser uma instituição de ensino. Está todo mundo aprendendo. Sempre alguma coisa a gente está aprendendo. É o quanto que a gente precisa esses espaços, uma roda de conversa, sabe? Até comunidade prática que vem usando bastante dentro da agilidade, seja uma mentoria ou chapter, né? é guilda, é comunidade prática. Tudo isso é criar esses espaços de aprendizagem. Quando a gente está resolvendo um problema, quando a gente está inovando, a gente está aprendendo. Mas eu não preciso só aprender coisas da organização. Eu posso aprender ser uma cidadã melhor. Perfeito. É isso que aconteceu comigo na organização que eu passei. Eu me sinto hoje uma cidadã melhor, que eu penso em coisas que eu não pensava antes, que eu agredo muito mais. Eu já tinha uma semente? Tinha. Mas muitas outras coisas foi aberto, a minha visão foi dado luz lá dentro, nesses espaços de fala, de conversa. Então, assim, o quanto que as organizações ainda estão apagando incêndio vem das pessoas como máquina. Só trabalha, 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 trabalha. Como que uma pessoa inova, que só está apagando incêndio? Como que uma pessoa inova? Como ela tem ali um ócio criativo? Não tem. Não, imagino. Imagino. E tudo isso parte de um alinhamento também estratégico. Se a organização não está alinhada estrategicamente, tudo é importante. quando tudo é importante, nada é importante. Tem uma pessoa que eu gosto muito, ela fala assim, não existe as prioridades, existe a prioridade. Prioridade é uma coisa só, não são duas, nem três. Em uma lista de dez, não tem duas coisas que são prioritárias, tem uma só que é prioritária. E a gente confunde, a gente desvia. A gente é muito bom nisso, inclusive. Mayra? E aqui, o quanto que a gente também precisa priorizar coisas no nosso dia a dia, entender a importância, sabe? É isso, é também levar as coisas do trabalho para a nossa casa e levar coisas da nossa casa para o nosso trabalho, essa troca. Um influencia no outro. Total, totalmente. Mayra, para a gente começar a abrir os nossos trens de pouso aqui e caminhando para o nosso final. Qual livro, filme, série, conteúdo, palestra que você recomenda e que você fala assim, ó, isso aqui mudou a minha vida? O que você recomendaria para quem está ouvindo a gente? Ai, tem tanta coisa. Calma aí, vamos lá. Eu sou muito espiritualista, né? Eu acredito e ao mesmo tempo espiritualista sou muito científica. É uma mistura. Porque eu acredito muito na psicologia positiva e que está muito alinhada com a física quântica, tá? Então, eu trago muito para a minha vida esse pensamento positivo em diversos momentos. Já pensei, eu acho que algumas pessoas que estão ouvindo aqui, não sei se você já passou por isso, Pedro, de ai, eu não vou conseguir isso. Ai, eu não posso. Todo dia. Eu falo, eu posso, eu consigo e eu mereço. Eu posso, eu consigo, eu mereço. Eu levo muito isso para a minha vida. Levo para o meu trabalho, né? Eu vejo que o dinheiro é uma consequência, ele não é o resultado das coisas, é uma consequência. Quando eu me entrego para o meu trabalho e eu brinco, né, que eu sou uma semeadora, eu estou sempre semeando. Eu aqui, nesse momento, com você, Pedro, eu estou semeando. Pessoas que estão nos ouvindo, eu estou semeando, sabe? Eu estou numa palestra, eu estou numa comunidade, eu estou em qualquer lugar que eu estiver, eu sei que eu estou semeando. Semeando uma ideia positiva, semeando ali, igual, aonde eu vejo uma pessoa que não acredita nela, eu vou ajudar a acreditar, então eu acredito muito no bem e eu vejo que tudo isso são as minhas sementes também, porque eu sei que a todo instante a gente está colhendo e tudo isso são questões também cristãs, né, de certa maneira. Eu acredito em Jesus, né, não sou católica, mas venho de uma base católica, bom, não posso falar que é uma base católica, é uma base católica, evangélica, espírita, então você é minha filha, de tudo. Eu sou universalista, né, abraço as religiões, esse religare, né, não a religião que separa, não a religião que fala você está errado, você está certa, a que está certa vai para o céu, a que está errado vai para o inferno. Não, eu não acredito nisso, eu acredito que céu e inferno estão nas nossas consciências, né, então a gente, eu acredito, para mim, essa é a lei divina, é a consciência, entendeu? Então em algum momento, que seja até no momento da morte, a pessoa ali vai ter consciência das coisas que ela fez na vida, sabe? E eu acredito em em renovação, né, acredito realmente em transformação, de que as pessoas, uma pessoa que hoje pode estar fazendo atos ruins, maléficos, ela pode sim se transformar, se ela se abrir, do jeito que uma pessoa que tem um vício, pode se curar, né, ela mesmo, mas não é uma coisa que vem de fora, ela vai, e de novo, a gente volta no autoconhecimento. Tem diversos filmes e livros, mas assim, eu gostei muito do livro Quem Somos Nós, que tem um filme também, que é mais um documentário, mas fala da física quântica, fala desse pensamento positivo, né, e tem um livro que chama O Quarto de Guerra, e fala do poder da oração, e pra mim, oração pode ser um mantra, pode ser eu falar, ah, eu quero luz na minha vida, sabe assim, tudo pode se tornar uma oração, o que que é? É o verbo, é essa força do verbo, que é a energia. Perfeito, perfeito. Masaru Emoto, já viu a pesquisa do Masaru Emoto? Já, já, que é o impacto que... de água, né, então ele colocou... É incrível. É incrível, uma pessoa falando, eu te amo, eu te amo, eu te amo, com uma água ali, um conteúdo de água, ele congelou aquela água, e depois foi ver no microscópio. Era assim... Informação geométrica, né? É, não, era aquela mandala de cristal, tipo Frozen, né, a Frozen, a Elsa, a Elsa, sabe assim? Aí depois colocou uma voz, eu te odeio, eu te odeio, eu te odeio, eu vou te matar, vou te matar, congelou, virou uma ameba. Tudo que a gente fala, o que a gente ouve, tá mudando a nossa frequência, tá mudando as nossas moléculas, entendeu? Então, o que que você fala? Você gera discórdia, você gera inimizade, você faz fofoca? As suas moléculas estão uma ameba. Agora, se você tá gerando amizades, tá conectando pessoas, tá fazendo as pessoas acreditarem, as suas moléculas estão que nem o cristal ali de gelo da Frozen, entendeu? Então, assim, é isso, é ver que tudo é energia, tudo é energia. E aí eu gosto muito também do, eu gosto mais do livro do que o filme, o filme pra mim, eu acho que é o Profecia Celestina. Ah, não conheço. gosto mais do livro, né, o livro muito bom, muito, muito bom, Profecia Celestina, fala de energia, fala desse poder da intuição, nós temos uma intuição, né, se a gente pegar ali a Deus, tira o D e tira o S, o que que fica? Deus com nós, sabe? Então, e eu levo isso pro meu dia a dia, eu levo isso, quando eu, no que eu for fazer, seja limpar o chão da minha casa, ou de qualquer outro lugar, que eu já fiz trabalho voluntário, eu fazer de tudo, ou seja ali, ensinar ou facilitar, eu quero dar o meu melhor. Se eu não tiver dando o meu melhor, eu não vou sair feliz, contente, eu gosto de dar o meu melhor, sabe? E pra mim isso é muito, muito importante. um outro livro, deixa eu olhar meus livros ali, o Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, é muito bom, eu tô pra ler o Homo Deus, é meio que uma continuidade, enquanto um fala do passado, né, desse lado primo, o nosso, o Homo Deus fala no futuro da humanidade, e tem um aqui que, que tá, eu tô lendo ele, é que eu dei uns três, quatro livros ao mesmo tempo, o acontecimento da era caótica, do D-Rock, ele fala das organizações, né, onde que, no caos, existe uma, existe inovação no caos, sem dúvida, e aí, de vez em quando, no caos, algumas organizações querem ter controle, e aí fica engessada, burocrática, sabe? Então, saber lidar com esse caórdico aí, que até, eu aprendi com o Eduardo Chefe, que eu acabei de comentar. Que mais? Deixa eu ver aqui. Mas é isso, eu gosto muito de filme de superação, sabe? Eu gosto muito de histórias reais, verídicas, assim, tem um que é, eu esqueci o nome agora, posso até depois procurar e te mandar, mas o criador do rap, do Netflix, e ele, na verdade, queria ser comediante, e aí depois ele começou a trazer esse trocadilho, que virou o rap, e é muito bacana a persistência que ele teve, sabe? De querer atuar, de querer fazer aquilo, que até o Eddie Murphy, que faz o papel ali, então, eu vejo muito filme de história verídica. E, e pra mim, assim, ó, eu também amo desenho animado, pra mim, o Panda, Kong, foi muito aprendizado, sabe? Fantástico. A imagem do julgamento, quanto que a gente julga, né? O mestre Shifu ali, julgou o Panda, e, e quando ele se abriu, tirou esse julgamento, né? De olhar o Panda como um, né? Uma pessoa gorda ali, um animal gordo, ele, ele, imagina que o Panda salva os três filmes, né? Salva a China, entendeu? Então, assim, e aí no final ensina a todo mundo, né? Porque ele vira o mestre do Shifu ali. Então, então, quanto que a gente precisa se despir desse julgamento? E porque o julgamento é uma forma de sobrevivência da nossa vida também. A gente julga o diferente, a gente julga o que é, o que não tá alinhado com a gente, pode ser de pensamento, pode até ser vestimenta, mas na verdade porque seu cérebro tá buscando o quê? Sobrevivência. Então, a gente precisa quebrar essa coraça. Ou quando aquela coisa, ah, o espírito não bateu, aquelas coisas assim, quando isso acontece comigo, eu falo, não, eu quero ver o que tá acontecendo. Aí eu chamo a pessoa, vamos tomar um café? Vamos tomar uma coisa. Aí eu, eu forço uma aproximação pra quebrar essa coraça em mim, pra entender o que tá acontecendo. Eu vejo que até isso é uma situação, Pedro, que você trouxe sobre liderança, que é o que a liderança tem que fazer. Eu já vi pessoas num cargo de liderança de desligar uma pessoa porque não gostava. Nossa Senhora. Se a pessoa é competente, ela é competente. Você tem que aprender e se adaptar àquela pessoa. Qual que é esse não gostar? Porque se é algo pessoal, precisa fazer esse exercício da aproximação, de conhecer o porquê que você não tá gostando, né? O que que tá acontecendo, sabe? Perfeito. Então, eu vejo que isso a gente tem, é natural do ser humano, mas a gente precisa quebrar essas couraças, né? Deixa eu ver se tem um outro livro aí. Acho que é assim, de bate pronto, é isso. É isso. Mayra, pra quem quer saber mais sobre você, quer entrar em contato contigo, entender, quer saber mais sobre o seu trabalho, quer te contratar, falando, meu, preciso da Mayra aqui na minha empresa, como é que as pessoas te acham? Enfim, dá o caminho das pedras pra as pessoas te encontrarem. Então, no... No LinkedIn, Mayra de Souza, mas também o site, né? Eu atuo com a organização, coletivação, mas eu também atuo em parceria com diversas organizações que me chamam e eu atuo ali junto com a organização, né? Então, atuo em parceria com o Management 3.0, carole.org, tem organizações que são, também fazem consultoria, enfim, mas eu idealizei, atuo no Coletivo Ação, é uma organização onde nós somos uma equipe, uma organização orgânica, tá? E, então, www.coletivação, a cão, né? Ponto com. Então, você ali também me encontra, encontra meu canal, eu posso também mandar pra Nalu meus contatos, meus links pra colocar ali. Perfeito. E é isso, assim, o que eu trago aqui da nossa conversa foi ótimo, adorei, e que eu tô sempre em busca de ser uma pessoa melhor, né? Eu acredito nessa, nesse trabalho da consciência, né? Eu venho cada vez mais, diversas coisas já aconteceu comigo como ser humano, como pessoa, que me auxiliou a esse caminho, a buscar isso, né? E eu sou muito feliz nessa busca de ser uma boa profissional, de ser uma boa mãe, de ser uma boa cidadã, um bom ser humano, em busca aí do melhor nas pessoas. Eu sempre tô buscando o melhor nas pessoas. Muito bem, pessoal. A gente falou um pouco aqui sobre as estruturas libertadoras e também um pouco da visão que a Mayra tem sobre transformação em organizações. A gente vai deixar os links aqui do que a Mayra citou no episódio, os contatos dela também. E, gente, no mais é isso. Finalizamos aqui mais um episódio do Prototipando. A gente se vê no próximo. Um abração, pessoal!